Pronto amiga, aí tu diz a ela que a próxima vez que eu ver ela, vou dar um tapa na cara dela, aquela vagabunda Ai caceta, era só o que faltava agora Ai menino, tudinho de ensino médio ali A Pedro, o Caio, o Vitor e o Fernando, meu Deus, eles vão começar a rir se eu passar por ali andando Eu sou toda desengonçada Ai caceta, que vergonha Principalmente Caio, o Caio já não quer ficar comigo Se ele vê o jeito que eu ando, é que ele não vai querer ficar comigo mesmo Ai tá bom, vou só andar, é só andar